Diego e Daiane, cadê as palmas? Na palma da mão assim, ó Olha o povo, vamos agitando aí em qualquer hora Vou até o que não sou, pra poder te conquistar Acho até que morreria se preciso pra te amar Acho até que morreria se preciso pra te amar Paranóia, minha menina, se o amor não resolvi Certo mudar a sua vida, vai colocar no perfeito Sentimento se desculpe Vou até o que não sou, pra poder te conquistar Acho até que morreria se preciso pra te amar Acho até que morreria se preciso pra te amar Diego e Daiane, no Nossa Música, Nossa Gente Direto da Estância Santa Laura E agitando o seu Domingão Paranóia, minha menina, se o amor não resolvi Certo mudar a sua vida, vai colocar no perfeito Sentimento se mistura Colocando a agulha, toda noite e todo dia Faço o seu Domingão, que a vida vai mudar E a vida vai mudar, ser melhor no outro dia Faço coisas que não lembro, ou que não quero lembrar Digo coisas que não penso sem querer pra magoar Vou até o que não sou, pra poder te conquistar Acho até que morreria se preciso pra te amar Acho até que morreria se preciso pra te amar Allez, Gabi Aspo!